Boa noite, né? Um jogo que iniciou numa configuração de muita pressão do Atlético, que parecia que até o Atlético iria atropelar o Santos. E mesmo depois do segundo tempo, com o jogador a menos, com as substituições, o que nós vimos foi um Santos até conseguir criar muitas oportunidades e por muito pouco não saiu com a vitória. Qual foi a leitura que você faz? É de um ponto importante aqui no Mineirão ou até uma decepção, sabor amargo pelas chances perdidas ali naqueles últimos minutos com o Ângelo e com o Bruninho? A possibilidade do gol deles, como bem disse você, nos estava dominando e se notava que estávamos mal, até que fizemos uma modificação táctica, passamos a nosso selo do outro lado, começamos a crescer e se você repassa o primeiro tempo, depois desses primeiros 10, 15 minutos que estivemos muito foco, muito, muito foco, tivemos 3, 4 chances claríssimas, a de Bauman em Travesaño, uma finalização de Ângelo muito boa, que é um arqueraso que tem Mineiro, um arqueraso que saque uma pelota bárbara, outra de Pires, acho que uma de Braga, e eles não tinham tanta finalização, tinham dominio territorial, manejo da bola, muita mais possessão que nós, mas não tinham chance de gol, acho que eu. E no segundo tempo, arrancamos bem, arrancamos bem, tentando empatar o jogo, aí vem depois a expulsão, que nesse momento, se Luka não faz essa falta, provavelmente era 2 e 0, e é já muito complicado, mas o equipe teve valentia, teve audacia, teve coragem, nunca renunciamos a atacar, jogamos contra um dos 3 melhores teams, eu diria quase do continente, porque tanto Mineiro, Palmeiras, Flamengo e River, a lo mejor um mais, são os melhores equipos do continente e vem de ser campeão brasileirado, campeão, creo que da Copa do Brasil, semifinalista, igual que Barcelona, no ano passado, de Copa do Libertadores, um time fortíssimo, onde em algum momento, eles também mereciam, a lo mejor, um gol mais, mas como bem dices tu, ao final do jogo, essa vocação que queríamos de ganhar, de virar o partido, tentamos e tivemos 2 ou 3 chances muito claras, que, bom, também voltou a tapar um arquero como Everton, Everton, muito bom, que saca, pegamos 3 tiros nos palos, contra o Atlético Mineiro, de visitante, sempre sumar é bom, queríamos ganhar o jogo, porque há 4 ou 5 partidos que não ganhávamos jogo, queríamos ganhar, mas no funcionamento, temos jogado com Palmeiras, temos jogado com Inter, com Atlético Paranaense, com Atlético Mineiro, com Ceará, estamos compitindo bem, estamos, e se não haviam havido os horrores que marcou toda a prensa de VAR, hubiéramos ganado 2 jogos mais, porque fizemos gols legítimos, como o de Inter, como o de Ceará. Não estou enojado, estou conforme, porque o equipe teve rebeldia, e com 1 menos, peleou o partido, tentou, sumou um bom ponto em uma cancha muito difícil, com um equipe muito bom, com um grande corpo técnico, porque, obviamente, que agora vêm críticas, mas é um grande corpo técnico, trabalha muito bem, tem bons jogadores, e, bueno, acho que nos levamos a algo que é justo, porque também tivemos nossos méritos. Professor, falar do Angel, a torcida estava esperando o momento, para ele voltar, ele volta no segundo tempo, ele está pronto para jogar 90 minutos? Algumas horas ele fazia assim para o senhor, falava, calma, parecia que ele estava um pouco nervoso também, né? Oh, desculpa, desculpa. Então, assim, então, eu digo um nervoso descansado, sabe? É normal. Não, eu ainda não acredito que não. Entre o corpo médico, comissão técnica, preparação física, preparador, tudo, temos que ir levando-lo bem. Ele fez 30 minutos muito bons, obviamente, sentiu algo do que é competir a este nível. Há jogadores que vêm com ritmo de competência, e ele, outra vez, tem que agarrar esse ritmo. Ele não estava para jogar mais de 30, 35, por isso. Eu acho que nos ajudou, que fez um bom jogo, que, obviamente, que teve chance, a lo mejor, mas não estava para mais minutos. Porque não podemos retroceder em essa recuperação. É um menino muito jovem, de 17 anos, com umas condições enormes, e que temos que ir levando-lo bem. E, obviamente, ele vamos seguir dando minutos, e a ideia é que, em algum momento, já comece a agarrar outra vez o titular. A ideia é que, enquanto ele estava bem, era titular. O Santos fez dois jogos muito diferentes, um contra o Inter e um contra o Atlético. São times também muito diferentes. Mas eu queria que você analisasse o que, de fato, tem de mudança real do jogo internacional para o jogo do Atlético de Júnior. Eu não entendo o que você fala, mas não entendo qual é a diferença. Eu sinto que somos dois equipos, nos dois partidos, fomos competitivos. O partido com o Inter, obviamente, ao ser nossa casa, onde nos sentimos bem, fomos um equipe um pouco mais ofensivo. Jogamos com outro sistema táctico, jogamos com dois volantes na metade e mais quatro ofensivos. E fizemos dois gols, onde, por um erro, não subiu ao marcador. E o partido merecemos ganhar. Hoje, um time distinto, arrancamos mal, não arrancamos bem. Começamos com um 4-3-3, com três volantes na metade e três ofensivos. E depois começamos, corregimos, creo, no táctico, porque nos estava fazendo daño o minero. O que temos que melhorar? Temos que melhorar os errores que temos. Por exemplo, os dois gols, o de Inter e o de hoje, são gols que podemos evitar. Que o rival cuente, que tem grandes jogadores, que podem fazer a diferença, mas esses dois gols, se nós trabalhamos táticamente, podemos evitar. em isso temos que melhorar. E isso, eu acho que foi hoje a diferença entre o partido com o Inter, com este, um pouquinho de diferença, os primeiros 15, 20 minutos, que não estivemos bem. Não estivemos bem. Bustos, eu vou fazer duas em... Bustos, duas em uma. Primeiro, o Auro, me parece que pelo segundo jogo, das duas vezes, que ele tem as oportunidades, ele parece que consegue ter um desempenho regular. eu queria que você falasse se essa visão, porque se criou uma espécie de... Até de rejeição também por parte da torcida em relação ao Auro, pelo tempo que ele demorou para ser utilizado, mas nas vezes agora que ele foi exigido nas duas partidas fora de casa, me pareceu que ele fez jogos regulares. Queria que você falasse sobre isso. E em relação também a você contar com dois jogadores de pouca mobilidade, que é Angulo e Ricardo Goulart. Quando você abre mão de um deles e tem em campo só um, você chegou à conclusão que o seu time ele ganha mais em dinamismo? Você talvez chegue à conclusão que os dois juntos às vezes é prejudicial ao desenvolvimento do time? A ver, o primeiro, comparto a sua apreciação com respeito ao Auro. Às vezes, dos últimos jogos que ele tem tocado, ele tem feito bem. Ele tem feito bem, muito bem. Hoje entrou em um partido complicado, o equipe estava jogando mal, ele tocou entrar rápido e fez um bom jogo e acho que tanto nós, da Comissão Técnica, como seus companheiros, sabemos que pode ajudar. Ojalá que também a gente entenda, que a torcida entenda e que apoie. Para mim, sim, está subindo seu nível e nos ajuda a estar melhor. Agora, com respeito ao que disse, eu também entendo, nos outros dias, por exemplo, contra Inter, mais além de que tenhamos dois jogadores, como bem marcou você, com menos, a lo mejor, porque não tem a velocidade de Barbosa, ou a velocidade de Braga, ou a de Juan Seco, mas são outra característica de jogadores. A lo mejor, para o jogo de hoje, obviamente usamos um de dois por isso mesmo, porque necessitamos mais velocidade. Nós nos acomodamos, tentamos planificar os partidos e a estratégia dependendo também de como estamos nós, os jogadores que temos, hoje nos temos Batistado, nos temos Johan Julio, nos temos Marco Leonardo, nos temos Kaique, e ao redor do que temos, que creemos que é o melhor para fazerle daño. Às vezes que juegan juntos, porque creemos que nos poden dar, o que tem Ricardo, que a lo mejor, em uma jogada, em uma habilidade, deixa só um companheiro. E Cuco, em seu melhor momento, quando ele venia fazendo gols, eu o saque para dar continuidade a Marcos, para que Marcos tuviera, Cuco é ángulo, eu queria que Marcos também tuviera levantar, e Marcos levantou, e agora tem que levantar, ao que esteja mais baixo, tem que levantar. Existe alguma chance do Kaique, Marcos Leonardo e do Julio jogar na próxima partida? Tanto Julio como Leo Batistado, hoje passaram os informes que han trabalhado bem no CT, vamos analizar entre, mañana, com o trabalho, porque ele trabalha já com um dos meus profe, depois do trabalho, vamos decidir também como estão os meus filhos, hoje já não tenho a Pires, já um menos também, Maxson por sua leção, seguramente não vou contar com ele, assim que, tanto Kaique como Marcos Leonardo eu acho que domingo jogam contra Uruguai, eu acho, eu acho, por a Seleção Sur. se estão bem, obviamente, se jogam 90 minutos, vai ser muito difícil que joguem de entrada, a lo mejor uns minutos, tener na banca, a lo mejor. E Marco Leonardo, perdão, e Johan Julio e Leo Batistado, se estão bem, se sumarão na segunda-feira para trabalhar para competir na terceira-feira na Juventude. Então pode ter quatro reforços, dependendo da terça-feira, dependendo da situação. Pode ter quatro reforços, pode ter os dois para a Seleção, mais outros dois. Eu acho, por o que está acontecendo, que os dois da Seleção vai ser difícil, porque Kaique está jogando todos os jogos, o capitão está fazendo gols, e o Marco Leonardo não jogou o jogo passado, seguramente jogará este. Dependendo de quantos minutos joguem lá, mas terá-lo entre os convocados, também é importante. Só a última, Auro e Felipe Jonathan são os substitutos imediatos, parece óbvio, é isso mesmo? Isso mesmo, porque, a parte de ser um grande jogo, Felipe fez um grande jogo, Auro fez um grande jogo, não o tenho a Maxson, porque seguramente tenho algo muscular, e o Pires é suspendido. Muito obrigado. Obrigado, professor. Valeu, gente, obrigado, obrigado, profe.